Fala aí rapaziada do canal não sei é o seguinte hoje eu vou trazer uma dica para vocês aqui uma dica bem simples vou fazer esse limão aqui entrar dentro dessa garrafa aqui ó poxa você já tá vendo que não entra né vai fazer esse negócio entrar na garrafa aí fazer entrar na garrafa não vai aparecer aqui tô lhe dizendo não tem como entrar não tem você vai lá vai não dá para entrar vamos precisar de ajuda vocês estão ligados né tá bom não entra não entra mesmo nessa água não entra não é aqui ó tu é doido não tem jeito ué mas vou fazer uma magiquinha que vocês vão ver que vai entrar não né mas antes disso já deixa o seu like gostei aí tem que lembrar que vocês estão com os vídeos aqui aberto na sala no computador então celular seu público sei lá já deixa o link se inscreve no canal tem vídeo todo dia 5 horas e vambora lasguera galera voltando aqui já estamos com o cenário feito aqui com a garrafa e com o limão e agora é só fazer a magiquinha aqui que eu expliquei no começo para vocês vou bater aqui vai entrar a país como eu disse vou precisar da ajuda de Marcelo e do César Marcelo toda mágica precisa do pano então a Marcelo vai ficar com o pano aqui na frente ó o pano para não revelar né que vocês sabem que mágica é 10 vezes e eu vou precisar da ajuda do senhor César para segurar a garrafa porque eu não vou ligar é complicado peste pô é na moral a peste da boca do carro passou né vamos continuar aqui vai Marcelo vai segurar o pano porque toda mágica é isso aí Júlio vai segurar a garrafa né e eu vou fazer a magiquinha então vamos lá vou contar até três e para a garrafa e peste vou contar até três e a mágica vai tá feita vai um dois três e e pronto tu não é doido homem não tá aí homem você é um rapão você tá esperando a reação de vocês você ficou sem palavra peste não irmãozinho errado não tem nada é isso aí rapaziada deixa o like para revelar as mágicas aqui então não é doido homem vá com a peste vamos ficar ladrão se inscreve no canal não é doido não é doido eu sou mais ficando doido deram o like saia ladrão não é macho não deixa gostei falou é nóis boa pra peste